Fala galera, aqui é um bom canal do Porto Play, estamos com mais um vídeo de Last Day, uma grande novidade, mas antes galera, assim que acabar esse vídeo, acesse nosso site, primeiro link na descrição, vou indicar pra vocês aqui a matéria lá que eu coloquei de um jogo de luta, estilo Street Fighter, com os personagens do Street Fighter Alpha, que já jogou, um jogo que tá top né, ele foi um jogo ali de piada de primeiro de abril, então ele tá meio ali com poucos personagens né, e um mapa só, mas ele tá muito, louco, tá, então acesse aí, meu link na descrição, tem um jogo lá com Android KOS, download do Android direto lá da Google Play. E hoje é quinta-feira, o dia que a QF posta lá no Facebook oficial de Last Day, o que eles estão trabalhando, o que eles estão em desenvolvimento, e você pode ver aí no fundo aí que eles postaram esse vídeo, é um vídeo, mas é um consórcio bem mágico, tá parado, a única coisa que mexe ali é o fogo né, que dá pra ver que o fogo tá mexendo, então o vídeo, um vídeo ele curto, de poucos segundos né, mas aí foi muito topzera, pode até ativar aqui ó, pra vocês verem que tá um contador rolando aqui ó, é um vídeo muito curto ó, é curtinho e ele tá repetindo aqui pra nós né, e aqui galera, vai ser a próxima atualização que é dos mercenários tá, a gente pega aqui, aquele mapinha lá, que eu até fiz vídeo que eles já mandaram aí, o esquema das próximas atualizações né, a gente teve agora a atualização dos grupos lá no setor 7 né, e agora vai ser os mercenários, até que enfim, é uma atualização fora do setor 7 chato lá né, então vai ser aqui ó, os mercenários, a gente pode ver nessa imagem aqui ó, vou aumentar pra vocês aqui ó, é, deixa eu aumentar ela, beleza, e aqui galera a gente pode ver que tem, tem um acampamento lá atrás e tem 4 lá, mercenários ali tá, e o acampamento é este de cá né, e junto com isso eles postaram assim, estamos apresentando o acampamento dos mercenários, aqui você encontrará caras dispostos para cobrir as suas costas por um determinado preço né, apenas os aventureiros lutam por dinheiro em Last Day, mas alguns, de alguma forma, estão vivos né, então eles são mercenários, eles vão fazer alguma coisa pra gente por um determinado custo né, então, sabemos exatamente o que que é isso né, o que que eles vão fazer né, eu não sei se a imagem aí tá boa pra vocês, porque eu dei muito uso nela, e aqui pra mim tá meio quadriculado, mas o que parece galera, que a gente provavelmente deve ter alguma missão né, provavelmente vai ter alguma missão pra fazer, porque a gente vai precisar da ajuda deles tá, então a gente deve dar alguma coisa pra eles, provavelmente deve ser alguma área difícil, algum local difícil, a gente pode ver que nessa imagem, tem uns loot aqui né, então eles vão ajudar a gente em alguma tarefa, a gente vai ganhar alguma coisa, deve ter que dividir com eles né, meio parece ali aqueles invasores da nossa base né, eles dão a base pra nós invadir, a gente rouba os trem e dá uns itens pra ele né, só que aqui ao invés disso eles vão ajudar a gente né, a gente deve ter alguma recompensa e deve dar alguns itens pra ele, não sabemos se a gente vai dar alguns itens pra ele depois da missão, ou se a gente vai dar antes né, a gente vai ver como que é isso daí, mas estão ali em busca da sobrevivência e que é recursos pra sobreviver né, essa aí é a teoria de mercenários né, que no vídeo que ele se postou não dá pra ver loot né, não dá pra ver nada aqui né, tem um mural aqui, provavelmente esse mural aqui deve ser o mural de tarefas né, eu chuto eu que seja isso né, a gente vai chegar aqui, nesse mural de tarefas, deve ter alguma tarefa ali pra gente cumprir, e os mercenários vai ajudar a gente, eu espero que seja uma tarefa top né, que não seja que as tarefas ali, igual dos invasores, que as ali já enjou, já cansamos de fazer que é trem ali, e que tem que estar fazendo pra invadir, então eu espero que seja uma tarefa bacana aí, e que tá o acampamento deles né, estamos esperando loucamente aí pela próxima atualização, já que essa aqui teve foi bem fraca né, galera não tem data tá, do dia que vai atualizar, não sabemos, sabemos, se eu fosse chutar, eu chutaria lá pro dia 15 tá, já que as duas últimas atualizações, chegou na segunda-feira, no tempo ali de duas semanas né, então, o tempo aqui de duas semanas seria, é, sem ser nessa segunda, agora na outra, dia 15 né, chutando, tá, tô chutando aqui, mas a Kef não divulga a data, então a gente tem que esperar mesmo, lembrando que o dia que sair, aí eu vou trazer o mais rápido possível, viu tá, e acessa aí o meu site, galera, primeiro link na descrição, como eu avisei lá, a matéria do jogo de luta estilo Street Fighter, muito topzera, disponível pra Android e iOS, primeiro link na descrição, eu tô postando muita notícia, muito jogo lá, então acompanha o nosso site, é loucuragame.com.br, tá, então muito obrigado a ver esse vídeo, eu sou o Balto, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.